É urgente o amor. É urgente um barco no mar. É urgente destruir certas palavras. Ódio, solidão e crueldade. Alguns lamentos, muitas espadas. É urgente inventar alegria. Multiplicar os beijos, as chiaras. É urgente descobrir rosas e rios e manhãs claras. Cai o silêncio nos ombros. E a luz impura até doer. É urgente o amor. É urgente permanecer. É urgente permanecer. É urgente permanecer. É urgente permanecer. Ouro. É urgente que andari. É urgenteram seem Mondil fot Cinnamon em Harry. É Gr reset!